Índia está mais perto de fazer história na Lua. A missão Chandrayaan 3 foi lançada para a Lua com um módulo de pouso e um rover que devem pousar no Polo Sul Lunar, uma área rica em gelo de água e segredos científicos. Olá, queridos humanos, sou a Nédia Oliveira, bem-vindos para mais um vídeo. A Índia deu um grande passo em sua jornada espacial na sexta-feira, 14 de julho de 2023, ao lançar uma missão lunar que pretende pousar no Polo Sul da Lua, uma região ainda inexplorada e cheia de mistérios. A missão Chandrayaan 3, que leva um módulo de pouso e um rover não tripulados, decolou do Centro Espacial Satish Dauan às 6 horas e 5 minutos no horário de Brasília a bordo de um foguete LVM-3. 1, 0, plus 5 segundos. Lift-off normal, pivot-tracking. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. Prajolan aur safalta-pun utha apan LVM-3 M4 rocket ca. O objetivo da missão é demonstrar a capacidade da Índia de realizar um pouso seguro e suave na superfície lunar, além de conduzir experimentos científicos com o rover. A Índia espera se tornar o quarto país a conseguir esse feito, depois dos Estados Unidos, da Rússia e da China. A missão é uma segunda tentativa da Índia, que em 2019 não conseguiu pousar na Lua. O módulo de pousos Chandrayaan 2 se chocou contra o nosso satélite natural por causa de um erro de software. Desta vez, a Organização de Pesquisa Espacial Indiana, responsável pela missão, diz estar confiante no sucesso da operação, que custou cerca de 73 milhões de dólares. Chandrayaan 3 tem como destino uma área estratégica da Lua, o Polo Sul. Essa região é considerada rica em gelo de água, que poderia ser usado como combustível ou recurso para a vida humana. O Polo Sul Lunar também pode guardar segredos sobre a origem, a evolução da Lua e do Sistema Solar. Para chegar lá, a Chandrayaan 3 terá que fazer uma série de manobras precisas ao longo de um mês, usando seus propulsores para aumentar sua velocidade e entrar em órbita lunar. Depois, o módulo de pouso se separará do módulo de propulsão e iniciará sua descida controlada até a superfície. O local de pouso escolhido fica próximo ao da missão Luna 25 da Rússia, que deve ser lançada em agosto. O pouso está previsto para ocorrer entre os dias 23 e 24 de agosto, em uma zona de 4 por 2,5 quilômetros no Polo Sul Lunar. Se tudo der certo, o módulo de pouso liberará o rover e começará a explorar o terreno e coletar dados científicos. Inicialmente, o rover terá uma vida útil de cerca de 14 dias terrestres, enquanto o módulo de pouso poderá operar por um ano. O sucesso da Chandrayaan 3 seria um marco histórico para a Índia e para a ciência espacial, abrindo novas possibilidades para o estabelecimento de uma presença humana sustentável na Lua. A missão também demonstraria as capacidades tecnológicas e científicas da Índia, que tem planos ambiciosos para explorar outros corpos celestes, como Marte e Vênus. A missão também é uma fonte de orgulho nacional para os indianos, que veem nela um exemplo de excelência científica. 4, 3, 2, 1! 3, 2, 1! A CIDADE NO BRASIL A Índia também assinou o Acordo Artemis liderados pela NASA, que visa uma exploração pacífica humana e robótica da Lua. Embora os benefícios imediatos do acordo sejam para a exploração humana, os dados da Chandrayaan-3 podem ser úteis para futuros pousos humanos da Artemis também. Para ajudar o canal, comente, compartilhe, deixe seu like e considere apoiá-lo. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijos queridos humanos e até mais!